Meio quei pessoal daqui é o Sil, sejam bem vindos a mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Team no canal mais um episódio da nossa série de UT, amigos vamos continuar, não esquecendo que o Sil está na terceira divisão, tenho apenas um jogo, tenho um ponto, tenho um empate que foi o jogo que eu vos trouxe, ou trouxe, assim é que é mais correto. Não se esqueçam, amigos Que a terceira visão é um bocadinho mais difícil A Liga Portuguesa Mas vamos passar na frente E falar do que realmente interessa Vejam esta equipa de semana Olhem para isto, velhotes Eles não tinham mais ninguém Eles querem mesmo É que o pessoal começa a abrir pacotes Tipo desesperados Tipo End of the World Cristiano Ronaldo Suárez William Suárez Olhem para o banco Olhem para o banco Gaitan Liga Portuguesa Objetivo Do Seles Neymar Griezmann Lewandowski Zuma Di Maria Pois Ah que teve Di Maria Quem pode, pode Sinceramente aqui O que é que me interessava O Ronaldo também O Seles não mandava fora De todo, não é? Gaitan, Gaitan O Seles estive a ver E ronda À volta dos 20 e tal mil Entre os 20 e 25 mil É uma carta E uns coins Que o Seles Conseguirá Facilmente Comprar Se ele se manter E se mantiver Tudo indica que sim Por esses preços Entretanto Vocês olham Seles Mas tu já não tens moedas Não ias fazer um draft Não amigos O Seles Tinha 12 mil moedas Tinha 12 mil moedas O que é que eu ia fazer? Fazia 2 ou 3 jogos E depois gravava Sim, um draft Mas o Seles Estive a ver E Liga Português Amigos Transferências E olha o que é que o Seles Foi comprar Como vocês já podem ter visto Na thumbnail E Patrício E F Também saiu a semana passada Após o vídeo Que eu fiz de FIFA Até normalmente O vídeo sai À terça ou à quarta Normalmente A equipa da semana Sai um dia A seguir A gente está à compra Que o Seles acabou de fazer 10.250 Acho que foi uma boa compra Porque a carta O quick sell dela É Já vou já pôr aqui na equipa Ok Já pôr aqui Substituir aqui por Casillas Em termos estatísticos É engraçado Que em termos estatísticos O Casillas ganha Nos reflexos em 4 E na velocidade Mais 15 De resto O Patrício ganha Em mergulho Em mão Pontapé E posicionamento 4 contra 2 Cenas Está bem que o Alvaral Muda Mas o Alvaral Muda consoante as estatísticas Deixa-me mandar aqui Para o clube Se vocês não querem Encher aqui muitos chorices Está feito É uma compra Amigo eu sei Podia juntar e tal E trazer-vos um draft Mas brevemente Vou trazer um draft Também o que poderá acontecer É vender o Patrício Se ele começar a levar Uns forneguetes O que é que acontece Neste FIFA Se eu já disse FIFA 16 Agora recheiem-se muito E o Patrício Não é a sua especialidade Da saída Por isso Vamos ver Vamos ao What's Up Mas eu quis Outra coisa Que eu vos queria mostrar Sem perder Também muito tempo Uma coisa assim Rápido Jogadores EFs Da Liga Que é isso O objetivo Que se tem Em apetrechar A equipa Com qualidade Como vocês podem ver Temos aqui Vários jogadores Patrício Patrício Como vocês podem ver Está aqui Está a sair muito Por isso De baixar assim O preço Um dos que eu quero É Jefferson Brevemente também Direito de trazer Jefferson O outro Neste momento Que é alcançável também Casillas continua muito caro Amigos Normalmente O Casillas ronda Os cerca de 50 mil coins É impossível Para o Silvio Conseguir comprar Pelo menos para já Gaetan assim Está entre os 20 25 mil Aqui está a 27 mil Mas consegue-se arranjar Entre 20 a 25 mil Um Gaetan Eu queria Queria muito Era uma grande Aquisição Eu uso Gaetan É titularíssimo Apesar do Silvio Não ter titular Eu uso Com muito mais frequência Do que O Agelino Do Porto O Gilás O Braini Agora estava-me a fingir o nome Estava-me a ver Que não me lembrava Mas é isso Em termos de jogadores E tal e tal O resto do Silvio Já tem André André Layuno Slimani BDS Já tenho E O Jonas É outra das cartas Mas não tem Não Me parece Não há muitos Ou não estão a sair Já não estão a sair Jonas E daí Dificulta muito A situação Deixa eu ver Por curiosidade Deixa eu ver Se encontra Aqui algum Pantalan Mas só vai encontrar Slimani Olha o que me parece Jonas Mas continua muito caro Porquê? Porque já é muito raro Era uma boa Cara Só Possivelmente Quando sair outro Jonas Que pratiquem Preços mais baixos Que se ele se poderá Alcançar Um Jonas EF Neste momento é impossível Já não há O mercado Já há muitos Sei lá As equipas não Não obdicam Ou não os metem à venda Ou Porque também Pode ter parado de sair É quase Que saiu Você vai chegar com esta equipa Um pouco Main Main Benfica Aqui com vários Chegadores do Benfica Também Alguns do Sporting Dois do Sporting Neste caso 4 do Porto E São 3 do Sporting 4 do Porto E 4 do Benfica Por isso não é tão assim Benfica Tanto do Porto Como do Benfica 4 do Porto 4 do Benfica 3 do Sporting Vamos usar este banquinho Que vocês normalmente Não utilizam Aqui com a varal de 80 Vamos arrancar amigos Já perdemos aqui Cerca de quase 5 minutos Em conversas e tal Mas é para vocês terem uma noção O que é que vocês andam a fazer O que é que andam a pensar Acho que é importante Vocês também terem Essa missão E uma derrota E um empate Se vocês só tinham Um empate Sou Aldervilhas Não pensava que tinha Só um empate Amigos Afinal não Temos também Uma derrota Por isso já temos Dois jogos feitos Na terceira divisão Eu tenho que conseguir Sempre o título E parece-me Que neste momento Ao chegar à terceira divisão Conseguir o título Logo à primeira Vai ser complicado Vai ser complicado Estou aqui a aplicar Três cartas EFs O André André O Layoun O Patricio O Slimane está no banco Está um pouco cansado Se não estou em erro Ou então Optei só mesmo Pelo Jonas Nesta tática Nesta tática Eu poderia voltar Lembram-se que o Silvio Andava a jogar Com o 4-4-5-1 Ou com o 4-4-2 Já não me lembro Andava a jogar Com uma tática Antes desta Que deu muito resultado E eu provavelmente Irei voltar Mas toda a gente Joga com estas táticas 4-3-3 Vocês podem ver Olha qual a minha Igualzinha A minha tática Liga inglesa Muito BDS Não é top Não é cartas Tipo mesmo Não Mas é Liga inglesa E é carota Esta equipa O Silvio Apanhou Ainda mais Liga A divisão nº 3 Ou seja O laço está Altíssima neste momento E por isso Estão me vendo O que é que dá Também é o primeiro jogo A mais que se faz O que eu fiz O jogo antes O último jogo que eu fiz Foi o empate O último jogo que eu fiz Foi uma derrota Que eu tive O empate Foi aquele jogo Que eu gravei Além disso Eu joguei mais uma vez E por isso Mas não interessa Vamos nos concentrar no jogo Se você vai tentar Ter um relato Daqueles meninas Fecas e interpreta Em que o Silvio Poderá aviar Se o alvo pode passar Aqui por um momento Não passa Porque o Jardá está lá Massa 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 Vocês podem ver Hoje o Silvio traz aqui Uma camisola mesmo Muito bem dessa Porque Simulgia Portugal Amigos Vamos acreditar No europeu Pronto E é um zero Do Company Centro do William Mandou abaixo Literalmente Uma defesa central Maicon Com a sua monstruosidade Com a sua monstruosidade E está feito um zero Para ele Basicamente Se ele vai levar Uma tareia Daquelas Mesmo Maicon Menos de quatro É positivo Por isso Se gosta De se automotivar Vamos ver o que é que dá O que é que poderá trazer Este jogo ainda Ainda há muito jogo André 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 Golo Ou ando Para vocês Ah pois é Portugal André André Vai lá está Provavelmente No europeu Amigos Se eu estava a falar, perdi um bocadinho o seu banho, depois saberei que ele ganhou, mas agora ganhei. Portugal, calhou um grupo super acessível, se eu vai estar aqui por você, provavelmente irei fazer vídeos à volta desse europeu, provavelmente irei ver o europeu com vocês, se tiver essa oportunidade, tipo um mainstream, imagina-se. Não sei, se eu não pensou ainda, não quero que seja, mas poderei fazer assim uma cena do género, se eu vai viver isso a 100%, e como muitos de vocês, tenho a certeza, era uma coisa que eu gostava de partilhar convosco. Vamos ver depois o que é que se eu poderá ou não fazer. No verão, amigos, não sei se vocês já sabem, tentamos usar a área de Legends e Rebelo Legends, mas pronto, aquilo é em Jujudo, se vocês põem, pensem que tem aulas ainda nessa altura, vocês já estão com férias, né? Se vocês não me perguntam a cabeça do jeito, mas pronto, não interessa, se você se concentra no jogo, por favor, estão-te aí a dizer nos comentários, estão-te aí a dizer, se você se concentra no teu jogo, se não levam já o outro. Lion, mete na esquerda para Nico, o Gaita está sem ela, está sem ela, eu preciso do Nico mais forte, eu preciso da carta preta do Nico, eu preciso de ganhar jogos, de ganhar títulos, ganhar coins, para obter dinheirinho, dinheirinho, para quê? Para comprar Nico, o Gaita em F, para comprar Casillas em F, para comprar Jefferson em F, e aí vamos ter uma liga preta mais forte, isso vai conseguir, de maneira encarpeita, de maneira para que a gente chete. Patrícia não teve culpa no gol, hein? Acho que vocês concordam comigo nessa situação. Cuidado com estas percas de bola, ah, Schwenksteiger desencarpeita, tu não queres mais nada. Amigos, Schwenksteiger que é um pesadelo, e eu digo-vos, uma senhora que nós temos que evitar é a Alemanha, que seja, para nós, para que estamos à Alemanha, que seja na final, e tudo pode acontecer. Agora, antes disso, é uma doença, aqueles alemães, eles é a mesma seleção, tipo, hoje em dia acho que a Espanha é acessível, não é acessível, tipo, é forte, claro que é muito forte, mas é mais fácil de ganhar do que a Alemanha, a Alemanha é mesmo, tipo, uma máquina destruidora, é uma cena que nós temos que evitar, não é, tudo, tudo, vamos embora, Tarabate, Tarabate, eu trouxe, e não foi por acaso, que eu trouxe 11, amigos, Tarabate, marcou um golaço pela equipa B, não sei se vocês viram, mas devem ter visto, principalmente os benficistas, que seguem, claro, atentamente este jogador, que custou alguns euros e desobem-fica, que não está a produzir aquilo que, mas, eles desejam, e na equipa A, né, por isso tem andado na equipa B, mas com um golaço logo aos 17 segundos do jogo, olha o carrilho, já passou por um, não, carrilho, ah, e se tu metes o Swank Sager no chão, o homem ia-te fazer um nazi-ataque daqueles meda-fagging grapeita, e vai o Pedro, acabou para ir ao Meikon, ama contigo, a minha defesa hoje está composta por Meikon, e vai para cima, e vai para cima, e vai para cima, e aí, oh, company, cuidado com estes carringos, meu, aí, como é que a bola passa pelos meus pés, eu não apanho, William, faixa-me isso, por favor, andrei, 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 ai, ai, isso não é certo, Azpilicueta, ainda mais é um ataque, bola aqui na esquerda para Pedro, Pedro Rodrigues, jogador do Chelsea, e aí, está sem ela, ei, calma, 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 não fiques muito nervoso, isso faz-te mal ao coração, Maikon, bola para Maxi, Maxi para o meio, é para o Willem, ele joga, ele dá a jogar, ele é muito craque, é o Willem, é top 100 da Europa, vamos embora, Gaitan, ui, já fugiu, já fugiu por um, já fugiu por dois, olha outra vez, que isto, senhor árbitro, é para a rua, isto é agressão, não? Amarelo, este é pedido já para a rua, era um olívio, era ali, tipo, um ouro, quem saberia, tem só um olívio, vamos pôr na cabeça de quem, vamos pôr na cabeça de quem, perguntas-te bem, está aqui o Jonas, bora, Jonas, mete a cabeça do Jonas, não, 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 não Pedro vai tentar fazer o quê? Vai tentar cruzar. Já se está aqui enrolar todo que a bola. Vou-te matar. Já te matei. Olha ele até o Max. O Max é que a bola liquida do Maicon também ao mesmo tempo. Carrilho. Bem miúdo. André André mete em Carrilho. Super Sonic Carrilho. Já se fala da possível venda para um clube espanhol. Venda não neste caso. O destino de Carrilho é o que no fim do ano não ia partido. Já não é que poderá assinar por outro clube. O Fórmula livre. Tenho em conta que não renovou o Sporting. Não sei se tem problema para ver esse assunto. Mas já teve o seu chave. Não é preciso estar a falar o WhatsApp. Vamos fechar aqui André André. Estou fazendo aqui uma pressãozita um bocadinho mais alta. Para ele perceber quem é que realmente manda aqui. Ou não. Ou não. Não facilite. Jardel. Bem miúdo. Bola para lá em 1. Joga com o direito. Joga com o esquerdo. É igual para ele. Ah William. Não percas a bola. William. Estás a perder a bola. É a mesma coisa. Tipo marca gol. Marca gol. Ah não. Não. Por favor. Pedro. Não lhe toquei. Sorárizio. Ah. 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 Á. Ah. Agora vai me dar o amarelo. Ah. Sete. Eu dei-tei ao lado dele. Eu dei-te ao lado dele. Outra vez o clube. Não. Por favor. Também dois gols livres. E exigiu. Esperado. Patrício. Amigos. E o BF do Patrício não é por acaso. O Patrício que fez uma grande exibição contra o Nacional da Madeira. se não estou em erro, exatamente, André André, abriu bem aqui na esquerda para a Gaitna, será que ganhei de cabeça, ganhou, mas foi o defesa dele, dá-lhe-me, dá-lhe-á para Peter Schellens, tem salto longa aqui para o Alcott, o Alcott muito rápido mete a Emírales, Emírales tem já aqui o Willem a fugir, também é muito rápido o Willem, mas está cá Jardel, mas o que corta de Jardel, vai dar aqui no meio, é para Tarapto, Tarapto, passar a bola não conseguiu, bola para André André, e vai o equipe do Seals, bola para Jonas, bola para Tarapto outra vez, Tarapto, chutou, mas há figura, que fraquinho, mas o Seals tem que subir a barra, o homem tem qualidade de remato para que tu subisse a barra, e está a primeira parte, competitivo, ao menos isso é de certeza amigo, mas este é jogos muito difíceis, daqui para a frente, o Seals vai apanhar sempre equipas mais fortes, tal como esta, em que eu vou ter que aplicar claramente ao ser superior ao modo adversário para conseguir obter bons resultados, tentar manter, eu acho que uma primeira vez na terceira divisão, com a Liga Portuguesa, manter a primeira tentativa, era um objetivo, é um objetivo que não é vergonhoso, acho que é o principal, é claro, o manter é sempre o principal, né, subir, não há que ter pressa, Jardel, não é que estás a inventar muito, tu não tens muito a usar a técnica para trás e fazer essas coisas, olha aí, eles são muito rápidos, eles são muito rápidos, hoje tem físico, é, a Liga Inglesa é complicada por esse aspecto, mas aqui André, André, a enganar bem, mete em Tarapte, tem Jonas a entrar, aí assoura a árbitro, fogo, é falta do mate, a gente tem que ver cartão, não, maluco, olha o Michael, o Seals não é muito bom bater livros, o problema é esse, já tem algo no posto, agora é que eu já devo dizer como é, ai, 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 era o gol do Jonas, o Peter sei que é aquele capacete, mas ele pensei que veio de onde, vamos lá meter aqui, então, para ali para o Michael, se calhar, olha, olha com isto, não passa a bola, olha, percou sozinho, amigos, não sei porquê, não estava a detetar, vem Michael, não percas, William, ah, o William perde para o outro William, cuidado, se estes contra-ataques são muito rápidos, desce, por favor, olha aquele morto lento a vai dar a bola, ah, Schweinsteiger, tarapte, Patricio é de primeira, vai, é direito, és maluco, fecha, fecha, e vem dar, vem aqui a bola, mete aqui na direita para o Alcott, o Alcott é muito rápido, olha o que é, é bom Patricio, vem, vem, bem Patricio, olha para o William, André, André, olha para Jonas, 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 Jonas Sabimbe, mete o que fazer André, 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 André vai me dar a bola aqui na velocidade, para cá, mas está aqui, olha o que é, é um mau passo, um mau passo, claramente, um mau passo, fecha, 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 vem, vamos ver, com o Theo Wolcott, e o Jardel, que é isto, Jardel, grande barraca, grande barraca, Jardel, já te perdi, já não sabes, para dar a venda do eles, e está a ser o melhor em campo, não é, amigos, escapa minha, ou o que é, está por ali no carrinho, carrinho é um bocadinho melhor de cabeça, isso, William, William Cavalier, vem, bola apanhado, bem jogado, bem, é tudo ao primeiro toque, acha que sabe o que está a fazer, mas a espelho e coeta, também não está dormindo a baleza, Maxi, a espelho e coeta, por favor não, por favor vá à bola, Tarapte, ah, a sério não, a sério não, é um bom programa para este ataque, ah meu Deus, não diz para ter o companheiro, e vou também, para o corner, para a deflexão, não era pior, não era canto sequer, para, isso, Nico, ai Nico, se puxasse esse, vou ter que meter o homem, ou não, ah meu Deus, é isso agora, não é bom, não, enganei-o, 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 entregar a ideia, ai meu Deus, eu não acredito, eu estou a defesa do Peter Shea, está a brincar com isto, Peter Shea, mas vai defender tudo, ai meu Deus, não é falta, vai te lixar, agora tem que ser par, eles têm uma chance, de realmente, dar uma decisão, ameaça-se só, com isto fazes, faz alguma coisa, olha, ai se ele apanha, aquela bola, não é o Peter Shea, vai dar tudo, está bem então, quem é que ele vai pôr, me diz que ainda vai pôr, aí um Cristiano Ronaldo, a liga inglesa, fecha, fecha, vem hein Carrilho, bola para o Willem, já estou a ver o golo, já estou a ver o golo, é Tarapte, olha aí o, eu me saio daqui, mas o Gaston, ah como é que, ah como é que não tira meu, grande mentira, vem lá Uno, Gaetan, oi, calma contigo, se tu ficas mal disposto, William, deixa, ah como é que ele chega, aquela, o Azpilicueta é tão pequenino, o Azpilicueta é tão pequenino, que mentira, olha, olha o Pedro, o Maxi, tu sou maluco, vai atrás do Maxi, Maxi vai a mufar, vai a mufar, já chegou, já chegou, bem tirado Maxi, és enorme, bola para André, bola para Carrilho, tem no meio o Willem, já está, vamos fazer jogar o Willem, vamos fazer jogar o Willem, ah, que merda de baixo, ele vai te deixar, não, veja, veja, talvez ele possa, pressão, não tem esse gol, amigos, eu não tenho que deixar de jogar, que é o principal, ainda tem jogadores imperiosos, o empate não era um mau resultado, com esta equipe, não, e também, manter o resultado, pode ser, olha, muito arriscado, ai, essa marcação também era, o Ed é injusto, já meteu o Memphis Depay, ele não estava em campo, está certo, anda Carrilho, muito, olha para o Willem, ah, o Willem, não está a fazer um passe, por favor, abre isso, meu, olha fora de jogo, será árbitro, abre o olho, no primeiro jogo de futebol, eles estão preparados, a risco de perder, para tentar vencer, vamos ver, ainda está, 11, no momento, André, André, bola longa para Jonas, ah, chega para a bola de pente, agora, bola em Maicon, mete Maxi, Maxi para Carrilho, vai fazer Carrilho, claro, agora Carrilho, é a chegada do jogo, oh, tem que cortar tudo, está para o jogo, bom, é tão bichado, 86 minutos, será que não há tempo, será que não há tempo, será que não há tempo, e eles vão ter um maneto, ele está muito desesperado, eu preciso de ganhar este jogo, cá para mim, mas o Sultana não vai fazer, por menos, olha, ah, não deixe passar assim, isso, Maxi, Carrilho, André, André, ai, a pessoa já estou farta, esta espelha de coeta, ele é o melhor em campo, mas quem, minha, anda Maicon, isso, olha para Maxi, vamos lá, é isso, Maxi, já passaste Maxi, mete bem Jonas, ai, o Copa, depois ainda me dá uma cueca, meu, isso, vou-te matar, oh, my God, ai, outra vez, minha peso de peixe entrou fresco, oh, my God, estou sozinho do outro lado, não sabe, não sabe, não sabe, André, é fato, o senhor árbitro, o que é isto, olha o joelho, olha o Willian, 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 oh, meu Deus, um empate, eu acho que ele devia precisar desta vitória, ou para se manter, ou para ser campeão, ou para qualquer coisa, amigas que estava muito esperado, por dizer, eles estão procurando vencer, mas, eu acho que ainda fui no Massinhas, consegui ser superior, melhor em campo, André, Peter Sheff foi o melhor deles, Peter Sheff, apesar do Patricia Smith ter estado bem, Peter Sheff foi o melhor deles, daí disse tudo, disse da superioridade que eu tive, não foi muita, deixa ver os Matos, então, é, foi tal e qual, da mesma cena, mas eu senti-me superior, amigos, não sei se vocês sentiram ou não, façam um hashtag, se sentiram o seu superior, hashtag, sils maluco, haha, amigos, dois pontos, três jogos, vai ser complicado, vai ser complicado, esta terceira, esta terceira liga, ou então melhor, pode fazer um hashtag, eu acredito, conseguimos subir na segunda, ainda nesta, com os jogos que faltam, acham que é possível, o Silvio vai fazer aqui, dois ou três jogos, ou quatro, em off, e no próximo episódio, com certeza, novidades, perdão, o Silvio vai juntar para o draft, não se esqueceu, quer ver se, se não for no próximo, daqui dois episódios, porque eu mantendo, ou subindo divisão, consigo umas moedas bem jeitosas, e facilmente fazer um draft, hoje vendendo um, por exemplo, um defender o Patricio, também pode estar em casa, mas eu quero guardar estas cartas, pois, mais para frente, poderão ser muito caras, estas cartas que agora saem, se vendemos por QXL, tipo é 9700, andam ali, a rondar os 10 a 11 mil, como era o caso do outro Slimani, mas, no futuro, quando não houver estas cartas, muito no mercado, se calhar se as metermos, consegue-se fazer bom dinheiro, e o Silvio precisa de todas as moedas, para evoluir esta equipa, o que é que vocês acham amigos, escrevam aí nos comentários, as vossas dicas, são sempre importantes, os comentários todos, já sabem amigos, sem vocês, isto não tem graça nenhuma, até a próxima, e, fui!